O que mata, louca no escobar e a gente joga a mão na cara Na mirada do fã, te dá pra amar, mas nem te marcha Se o pai não se trova, nós velhores em boata E tu faz histórias, conta na minha rocada Se o pai descansa, mas eu sei que você safara Se o pai descansa, menos daí eu vou te falar O que mata, louca no escobar e a gente joga a mão na cara Se o pai não se trova, nós velhores em boata E tu faz histórias, dentro da revocada Dentro da revocada, louca no escobar e a gente joga a mão na cara Na mirada do fã, te dá pra amar, mas nem te marcha Se o pai não se trova, nós velhores em boata E tu faz histórias, conta na minha rocada Se o pai descansa, mas eu sei que você safara Se o pai descansa, menos daí eu vou te falar O que mata, louca no escobar e a gente joga a mão na cara Na mirada do fã, te dá pra amar, mas nem te marcha Se o pai não se trova, nós velhores em boata E tu faz histórias, dentro da revocada Minha rocada, se o pai descansa, mas eu sei que você safara Se o pai descansa, menos daí eu vou te falar O que mata, louca no escobar e a gente joga a mão na cara Na mirada do fã, te dá pra amar, mas nem te marcha Se o pai não se trova, nós velhores em boata E tu faz histórias, dentro da revocada Dentro da revocada, louca no escobar e a gente joga a mão na cara Na mirada do fã, te dá pra amar, mas nem te marcha Se o pai não se trova, nós velhores em boata E tu faz histórias, dentro da revocada Se o pai descansa, mas eu sei que você safara Se o pai descansa, menos daí eu vou te falar O que mata, louca no escobar e a gente joga a mão na cara Na mirada do fã, te dá pra amar, mas nem te marcha Se o pai descansa, dentro da revocada E tu faz histórias, dentro da revocada Que Nieto é o pai descansa, dentro da revocada